E aí galera, tudo bem? Eu sou o Felipe Moraes, estamos aqui para uma mesa quadrada ou redonda, não sei mais, sobre Rogue One, uma história de Star Wars. Bem, estamos aqui em trio para comentar no filme. Eu sou o Felipe Moraes. Pedro Valente, Luiz Oliveira. Enfim, temos opiniões um pouco divergentes, então a conversa vai ser quente aqui. Vai ser quente a coisa. Vou começar por mim logo, já estou falando, né? Talvez a minha opinião seja mais polêmica. Eu não gostei muito do filme, eu acho que é um filme médio, dentro do que a gente já conhece Star Wars. Eu acho que ele tem um terceiro ato muito excelente e toda uma parte de apresentação de personagens, essa parte eu acho bastante irregular no filme, inclusive com coisas que chegaram a militar durante o filme. Eu não acho que o filme, não chega a ser uma porcaria completa, mas eu acho que é um filme que se vale muito no seu terceiro ato, por isso muita gente está gostando muito do filme, mas eu acho que essa primeira hora e meia eu acho bem problemática. É, eu já não me importo tanto. Eu acho que a primeira hora e meia ela é mais lenta mesmo, o filme demora para engajar, demora para chegar naquele furor, mas para mim foi importante porque eu me importei com os personagens. Acho que se não tivesse esse período de construir esses personagens, quando eles chegassem lá na frente e morressem, eu ia estar tipo a f***. Como eles morreram e eles iam morrer no final, que é graças a Deus, né? Foi, eu não esperava. Sério? A gente estava na expectativa disso. Mas nem o texto estava uma esperança. Sim, mas não quer dizer que eles morreram, né? Tem várias outras pessoas. É, então não era uma certeza, era uma esperança. Mas a gente achava que eles iam morrer. Então eu gostei deles ter reconstruído, por exemplo, f*** é porque os nomes são complicados, então eu, por exemplo, não lembro o nome de quase uma cidade nele, só porque é o que mais repete. Mas, por exemplo, chinesinho lá com um outro brother lá da metranca. Cara... Chirrut. 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 Outros que vocês... Chirrut. Chirrut. Então, primeiro é o piloto, não? Não, o piloto é o Bore. O Bore. O Bore. Então... Caçador de emoção, velho. Eu não sei se é uma referência, mas é o Bore, os dois lá. Eu acho muito legal como eles são construídos até o ponto em que eles morrem, então. Assim. Para mim, uma das partes mais emocionantes do filme é quando o Chirrut morre. Porque o bicho passa o filme inteiro lá falando assim... Eu sou um com a força, a força é um com o livro. E o outro já é um cara que ele é desacreditado, a força já... Depois que o Império chegou, o bicho é f***, não acredito mais essa f***, mas tá lá... É, mas tá lá... E não manda o posto dele. Exatamente. E no final, ele se converte, ele começa lá e fala... Isso eu acho legal daquela primeira hora e meia. Eu acho que a parte mais me incomoda é... A parte de ser Daddy Schultz de novo, né? Seu problema com o pai, etc. Acho que isso... De novo, né? E, sinceramente, me incomoda um pouco eles terem que justificar o exaustor da porta, da cena da morte, etc. Sei lá, acho que eles precisavam. Mas eu gostei bastante do filme, cara. Pô, mas... Os fãs de Star Wars tão reclamando desse exaustor desse um tirinho que explode uma... Uma... Na verdade, o filme é... Pra explicar porquê que ele reticou, né? É o melhor reticolo já fez, né? É, eu acho que não era necessário. Por quê? Um dos olhos seguintes pra explicar porquê que o Luke conseguiu atirar... Lá... Não, com um tirinho só. Um tirinho, explodiu tudo. Não, isso usou a força, cara. É. Mas o tiro cheia onde precisava. Mas é que é o exaustor. Tá cheio de gás. Flama. Começa a explodir, cara. É um exaustor de calor. Cheio de gases, velho. Tem que ser perdoado mais que essa parte física aí... Vocês podem... A galera tá brigando sobre isso há 40 anos. Mas é possível. O que você acha? Qual a sua impressão geral sobre o filme? Cara, o filme foi muito melhor do que eu imaginava que fosse. Eu achei que ele ia ser bem mais conservador. Com a propriedade de Star Wars. Eu acho que ele ia arriscar muito menos. Eu acho que ele arriscou pouco. Mas eu achei que ia arriscar menos. A coisa... A melhor coisa que eu achei do filme, que eu mais gostei, foi que todo mundo morreu. É o único blockbuster de heróis, pra família toda. É que os principais. Em que todo mundo morre. E é em sequência, né? É. Morre um, vamos pra outro. Opa, morreu, vamos pra outro. Morreu, morreu. E vai morrendo em sequência, assim. Morre todo mundo. Não se salva um. E aí... E foi no... Da Tiveira se salva, tá gente? Da Tiveira se salva, tá gente? Da Tiveira e ele tá vivão. Então eu só vou dançar pra vocês. Não, da Tiveira se salva, mas... Da Tiveira, inclusive. É. 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 Uma coisa que nenhum outro filme conseguiu inovar. Nenhum outro filme. Desde a Marvel, todo mundo reclamou que ninguém morre. Senhor dos Anéis. Ninguém morreu naquele negócio. Tinha que era um filme que todo mundo ia morrer também. Ninguém morreu. Só o coitado do Boromino primeiro. É, mas é porque é o Chambin, né? O Chambin tem que morrer, né? O Chambin sempre morre. Não, mas é... Eu achei, assim, uma coisa que não deve ser menosprezada nesse filme. É um filme de guerra. Tem uma missão de guerra. Em que todo mundo morre. Simplesmente... Não tem... Não existe um outro blockbuster de Hollywood em que isso acontece. Não existe. Sim. Então só nisso ele já é bem irreverente. Sim. É... Então foi isso que eu gostei. Eu gostei muito mais da segunda metade do que a primeira, né? Que a segunda é a missão. Sim. É uma coisa que a... Todos os filmes do Star Wars fazem muito bem. Que é botar vários personagens fazendo coisas diferentes. E cortar de um pra outro. Durante sempre o clímax final, né? Geralmente. O cara tá em um lugar. O outro cara tá em outro. E como eles vão se mexendo pra conseguir triunfar no final. Isso é uma coisa que tá presente desde o primeiro filme, na verdade. E... E aí é o que fica interessante quando eles morrem. Porque eles falam... É, acontece isso. Você sai de um, morreu. Aí você vai pra outro, ele... Pra outro cara morre. Porque o final é bem... É bem essa sequência, assim. O personagem morre. A gente vai pro outro pra ver. Morre. Até chegar na... Na Jim. Que aí... Quando... Fecha o filme. É... Sim. E a bicha é meio... Azarada, né? Se você pegar assim no filme... Ela vai pro planeta... O sol guerreiro morre. Ela sai... Mas o pai dela tá... O pai dela morre. Nesse momento ela vai e todo mundo morre. É... É a aurora da morte, tá ligado? É o Mick Jagger do filme, né? É o Mick Jagger do filme. É o Mick Jagger do filme. Mas então, assim... Eu acho que de positivo... Apesar de eu ter sido o que menos gostou do filme... Acho que o filme tem coisas muito positivas, assim. Eu acho que o... Novamente... A Disney consegue fazer um rolozinho legal, né? Acho que eu loucou. Eu acho que pra mim é o melhor personagem do filme. O personagem mais humano do filme também é loucou. Foi a morte mais triste. Foi a morte mais triste. A melhor morte, aliás. Foi a morte. É a morte. É a morte. É tipo... Pô... Pela causa total, velho. Não, todos morrem vagabão. Ele morre fazendo a coisa assim... Até o que os outros meio que fazem o que eles querem. Aí sentam lá pra... Pra apreciar. Pra apreciar a própria morte. Uma outra coisa que eu acho legal em relação ao World of War I, na comparação com outros filmes de Star Wars, é o lance do visual, né? Porque assim, os filmes originais, a chamada trilogia original, ela tem aquela pegada de anos 70 e 80, dependendo da época em que foi feita. Os prequels que são muito demonizados e eu gosto. Eu não sei se vocês gostam. Eu gosto. Eu gosto. Eles têm... Eles têm um visual mais digital, né? Por exemplo, o terceiro filme, é o primeiro filme a ser filmado apenas com um cenário digital, The Guns of the City. O segundo, não? O terceiro. O segundo também. Completamente. Ah, é o terceiro. É todo digital. Esse filme é. E o que eu acho legal é que ele consegue construir, o Gareth Edwards, né? Construir um visual retrô pro filme. Então, ele tem uma pegada meio... O filme dos anos 70, assim. Eu acho que ele vai tão longe nisso. Se ele fosse muito longe, eu acho que ele poderia até alienar a parte do público. Mas o... Mas eu acho que a maneira como ele faz ali, eu acho que fica nostálgico, mas funciona em vários momentos. Por exemplo, é um filme Star Wars um pouco mais sujo, né? Tem mais cabelo na mão, enfim. Eu acho que ele é um pouquinho... Sim. Isso interessa em termos estéticos, né? O aspecto de guerra. Cara, direto eu tava... Durante o filme, eu me lembrava do jogo. Star Wars Battle of Frost. Sim, parece bastante. Me lembra muito. Porque antes de você estar lá na nave... Faltou a escala, né? Você tem uma nave parada, um cara dentro da nave, as pessoas vão chegando, o cara se comunica. Isso parece muito... Sim, sim. Uma estética de gameplay, assim, que ele traz pro filme, né? É, e a dinâmica, né? A dinâmica do ambiente de guerra. Sim. De você ter que correr pra conseguir parar o cenário. E até a própria dinâmica mesmo de atirar e levar a tiro e morrer, né? Isso tá muito no filme, né? É. Exceto quando você tá na frente com o Stormtrooper. É. Eu tava rindo no filme que assim fica... Não acertam nada nunca. Na verdade, isso é uma coisa autêntica, né? Porque o Stormtrooper eles não sabem atirar, né? Eles não sabem atirar. Cara, mas eu queria falar duas coisas. É... Tem umas coisas que eu não gostei, mais ou menos, por alguns personagens, sabia? Eu achei que... Também eu... É... Sube aproveitado dos meus atores favoritos. O Ben Mendelsohn faz o General Malvado. O que que é, qual que é o nome dele, não sei. E... Krennic. É Krennic. Tem muitas cenas, né? Muito boas cenas. Ah, ele tem muitas cenas. Ele não tem nada pra fazer, né? Não, mas o cara também tava vivendo o pior dia da vida dele, tá ligado? Mas é... Ele testou a arma, não deu certo aí fora. Não é sua, mas não. Foi lá falar com o Vader, foi enforcado. Mas ele... Chega na base, ninguém tá lá, tipo... Vé, vocês estão secos aqui nessa pôr... Então, mas ele vive o pior dia da vida dele, mas ele não tem que fazer nada nesse dia. Ele só tá vendo que as coisas devem ser. Ele tá... É o caimbo do lado. Uma forma mais fracete, até quando tem uma hora na parte final, né, que eles estão olhando pela janela, aí começam a explodir umas coisas lá longe e a sala toda para, eles ficam chocados. E se... Assim, eu gostei porque o diretor segurou muito aquele momento. Aí ele vira assim, pra todo mundo, meio sem saber o que falar, e ele fala, o que eu achei o personagem que eu mais gostei no filme, o que eu achei mais interessante foi o do Forrest Whitaker, que também tem quase nada para fazer, mas eu acho que ele como ator, todo o desenho daquele personagem que eu adorei, o cabelo, a prévia de Darth Vader, aquela máscara, que tem o corpo um pouco dilacerado, que é o mecânico, mentalizado ele é o mecânico, mentalizado, ele é o mecânico, é quase um cara do Isis, ele é o cara que devia estar no filme inteiro e que por razão nenhuma ele morre, tem aquele clichê dos filmes onde a pessoa mais velha tem que morrer, está todo mundo novinho fugindo e o velho fica e o cara lá, não, eu vou ficar aqui assistindo a minha própria morte tocando violino no Titanic, né? é, porque não, é, porque por nada, só que eles não sabem o que fazer comigo é, o Capitão do Navi do Titanic, é tipo, ainda não, o Capitão do Navi do Titanic, o Titanic afundindo é, um cara, eu achei isso bom bom eu estou me contratando para a Rebellion Não, eu gostei e achei a personagem principal sem graça pra caramba Os dois, tanto a Felicity Jones quanto o Diego Luna Bem sem graça Achei o que? Achei sem sal Achei sem sal Achei até o romance dos dois sem sal Pois é, cara É, não tem romance na verdade Não, tem uma tensão sexual que a gente tem que construir Mas ficou sem sal, cara E aquele cenário na praia que você tava falando quando a gente saiu Explodiu o mundo com você aqui, ó Mas eu concordo, por exemplo, quando você falou Por fora que, tipo, você não gosta dele aparecer de novo pra salvar ela Eu acho que isso estraga muito o fato de tá lá no frango Porra, puta segurando a mão do caralho, assim, da personagem principal A sua mensagem principal é pra ser uma mulher independente É independência, é mulher É pra ser uma mulher de independência Só que aí no final tem que estar alguém lá Porque é uma mulher Falar assim, nossa, seu pai ia ter muito orgulho de você Tipo assim, uma coisa que era pra ela saber Pra que? Porque ela era uma roupa solitária, cínica lá Ficava lá no... Não, ela era fodona Foi treinar com o cara, era melhor soltar pro bicho Aí assim, tipo Só é uma coisa que eu não gostei Eu queria só reforçar Que o... Ah, assim Não é pra você ter relação a Disney Claro que não Mas eu acho que A maneira como a Disney tá tratando A franquice da Oz Ela me incomoda um pouco Assim, por duas coisas Primeiro que ela tá Pesando muito a mão na nostalgia Eu acho que o Força Awakens O Espetado da Força Ele, imagina, é quase um remake do episódio 4 Mas eu acho que tem coisas novas ali Especialmente a primeira hora do filme Eu acho bem legal, assim Acho que o Jerry Avas consegue fazer umas coisas interessantes ali Em termos de constante personagem Até de visual mesmo Eu acho que o Força Awakens Mas ele tem uma coisa um pouco mais distinta Até porque o Avas é mais experiente Cadê o Edwards? O Edwards, eu acho que ele tá muito... Eu não sei Eu vejo um diretor medroso no filme E eu vejo também muito por conta Que a Disney quer um filme E ele... Beleza, eu não quero fazer o filme que a Disney quer Então acaba que o filme Ele recicla muita coisa que a gente já vai ver Nos filmes originais Dessa... Dessa história da... História da morte e tal E isso me incomoda um pouco, assim Quer dizer Mais uma vez É o segundo filme já da Disney Segundo ano e seguido Em que não tem história nova Star Wars, tudo que tem lá Basicamente Basicamente Tá na sinopse, né? Você não precisa ver o filme quase Ou tá nos trailers Isso me incomoda um pouco, assim É a falta de ambição Em termos de Pô... Bora criar uma coisa mais misteriosa Bora criar um personagem completamente novo Bora jogar um caso De fato forte Porque assim Acaba que... A gente sabe que Star Wars Assim como, por exemplo Seus Anéis não é só Frodo Não é só Sauron Pra usar um exemplo recente Star Wars não é só Skywalker Tem outras coisas ali, né? Ao redor, né? Eu acho que, por exemplo Falta a Disney apresentar novos mundos Novos personagens Novas raças Mas você tem que falar um pouco disso Você tem que fazer muito, muito busca Uma das coisas que eu acabei de falar também Que eu não gostei no filme É que eles ressuscitam um ator Que tá morto há 22 anos E ele tem muita cena, né? Tem muita cena Muita cena Muita cena Eu acho que é um caso de duas cenas só Vamo nessa Não é só Muita cena de humor Deixa o Beneta só fazer alguma coisa, porra Mas é Aí depois vocês, sei lá Criam um ponte, né? Estrela no final Criam um ponte pra, sei lá Mata o Granny Que passa por ela Não sei Mas, enfim É... Nesse caso Nesse caso Eu não acho tão problemático Porque é um filme realmente Que tá intercalado Com aquelas histórias em si Sim Eu acho que Pensar na força em si É outra discussão É, sim Mas esse filme Não me incomoda isso tanto Porque ele realmente é uma ponte entre o 3 e o 4 Sim E não tem como você fugir De estar daquele universo Realmente O Governador Tarkin lá podia ter aparecido menos Sim Uma das questões que eu tenho ao filme É que eu achava que o Vader tinha que estar mais presente Ah, isso com certeza Pra mim o Vader tinha que estar mais presente Ele tem duas cenas E a metade de uma cena parece um trailer Sim Isso é meio frustrante Eu saio do filme e falei É igual E eles dão um gostinho de uma coisa Que podia estar no filme inteiro Tá só de final O que eu acho que é muito importante É até curtiante até em relação ao Darth Vader Porque sim, todo mundo ama o Darth Vader Ele é o maior enorme história do cinema Tá com o maior velhão da história da cultura pop Aí o cara tem duas cenas Na primeira cena todas A segunda cena é no final Uma cena espetacular né É uma cena que vem de uma vida E você fala Uau Chegou o Darth Vader E aí o seguinte Me acaba E aí Na minha cabeça eu pensei assim Caramba, nunca mais vamos ver o Darth Vader É Eu vou ter que ver E você nunca mais vai ver ele Como ele tá naquela cena Sim Porque na sequência Ele nunca mais vai fazer nada pra ver Na sequência já tá na nova esperança Não, exatamente Então A sequência daquela cena fodaça Não tem mais E nunca mais vai ser fodão daquele jeito De outra Mas isso não é ruim galera Cara, mas Não É, vamos pra novas coisas Mas é uma oportunidade perdida Porque Já que ele vai votar O personagem se impõe né O personagem se impõe E assim Uma coisa que eu senti falta do filme É porque eu gosto do personagem É o temperador Papatinho né Sentir falta Tinha que ter uma Mas no holograma dele Mas no holograma Como é que você tá reclamando Que tá sempre umas mesmas coisas E aí no outro Mas já que você Já que tá na realidade Não faz direito Mas é que tá Por isso que nesse filme Nesse filme eu acho Não é nem Porque eu não acho que ainda É nem apostar na nostalgia Eu acho que esse filme Seria legal Que certas figuras Tivessem presentes Sim A figura do Vader pra mim Tinha que dar presente Porque Na real O Vader Ele é tipo O Thug Boy do Imperador Ele é o cara que ele manda assim ó Resolve lá Dá as porrada lá Ele é o cara pra evitar Pressiona lá Tipo assim Começou a dar merda Os caras tão atacando a banda Aí foi três merda na sequência Cara era pra aquela Que tava vazio Era pra ele tá lá Mas ele tá lá Mas ele foi tipo Quando já acabou É uma É uma O perigo é sempre virar uma caça ao longo de páscoa né Não sei como é que fala esse em português o easter egg Mas aí que tá É porque assim Tipo a cena do C3PO e do S2 É uma piscadinha E a primeira vez que o Tim Smith desaparece né Ele aparece assim Não fala nada É porque aí O Vader como personagem tem uma coisa nele que nunca foi explorada nos filmes E que esse filme tinha o plano de explorar O Vader na trilogia original Ele é o vilão Mas acho que a cena mais foda dele é do Império Contra-Ataca Quando o pessoal chega na sala e ele tá lá O bicho da Ultima ele desvia com a mão Essa é a cena mais foda dele Durante toda a trilogia A gente nunca ver ele sendo o Escolhido com a força Uma cena do Vader Uma cena do Vader Tem seis filmes sobre isso Não cara Porque os três filmes são ótimos Cara, ele não faz nada como o Vader É o final do filme Ele mata o Samuel Jaxon Não, mas é como a Anakin Como a Anakin Como a Anakin Que é assim, off screen Você tá vendo que eu tô falando Que a gente nunca vê essa oportunidade do Vader atuando Esse filme Até em relação a A gente não precisa A gente desculpa Eu acho que precisava Até em relação ao uso da violência Eu acho inclusive Imagina gente O Espírito da Força rendeu o que? Dois bilhões de bateria? Cara, se eu sou a Mostra o filme dela A Kevin Kennedy A nova presença da Lucasfilm Eu meto um filme rated-ar É um filme de guerra Parece um filme rated-ar Pô É uma moda ainda 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 Mas eu acho assim Aquela cena final do Vader Que ele puxa o teto Que ele pega um brother Joga no teto da nave Cara, eu queria mais disso Eu queria ver ele fazendo isso Tipo lá no campo, velho Tipo assim Mas eu achei massa Eu poderia conversar no corredor Não, é foda-se Mas tudo isso Foi naquela cena E ela fica É isso É isso É isso É uma galera Que tipo É mais operacional da nave Eu queria ver isso Com os guerreiros Com os soldados lá Tipo neguinho assim Sei lá velho Vamos supor O cara tá A aliança tá conseguindo Segurar bem Os Stormtroopers Que tão vindo Isso aqui Do nada surge o Vader Tipo aí Aniquila com aquela parábola Tipo assim Bum Acabou Acabou Já dá um impacto Cara, ele é um bom ponto de crise Tipo de ponto do segundo ato Do fim do segundo ato Até que assim Chegar no segundo ato por ele A guerra tava de igual pra igual Chega o vil e pum Acabou É tipo Ele é essa peça Ele é essa peça Ele nunca foi aproveitado como isso assim Na narrativa, sacou? Isso é uma coisa que é nova Não é que tu ser a mesma figurão É um... Até porque ele é o Enfóssia, né? Isso Ele é o Vader É o Vader Por isso que é o pai dele É O pai espiritual dele, né? Sim O Operador Então é isso As novas As notas As notas Então a minha nota É... A escala é cinco, né? Sim Dois e meio Aí você se viu aí Com a média Eu dou quatro com esse filme Que eu gostei Ele não é... Não é... Moda prima Tem umas coisas que eu não gostei Umas coisas muito... Dois e meio Primárias que eu não gostei Sabe? As coisas assim Primeiro ano de cinema Que eu não gostei É inexperiência dele Até, né? Inexperiência dele Eu gosto do Godzilla Mas o Godzilla também É, eu dou... É essa grande coisa Três e meio Mais três e meio Quatro É bom que agora ficou Dez Dez, 20 por três 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 Tem mais Des pokemon Mas a gente vai É, tem um sinalzinho tipo o Force Awakens? O Force Awakens? Eu deixei assim... Force Unfilm?